Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olha o meu espelho e o precinto que talvez não chegue amanhã Uma obrigada, a minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã Velha acredito, o amor é devido, hoje sou o peru que até tenho uns fãs E será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olha o meu espelho e o que eu falo é que não chegue amanhã Uma obrigada, a minha mamãe, curada putinha Eu já vivi no bambam, mas agora eu não quero isso pra mim Uma obrigada mamãe, se não fossem tu, eu já não estava aqui Se eu não acordar amanhã, não é claro a cantar, eu escrevi Olhando na cara, toca-me o voz, não manaca, eu escrevi Olhando na cara, toca-me o voz, não manaca, eu escrevi Antes me venho aqui, quando o pai é pro pai, a nossa alma é fria E o espírito sai, não há mais nada Eu quero uma vida bela, uma xingarela, vai não te não quero Não é pra não tocar a minha vida, a minha voz está com a minha bater E a minha resistência vazia, mas agora eu já sabe qual é Tenho a minha firma, tenho a minha túnica Deixa-me louco de forma tão múdica, ainda pouco e pouco Machado-me a pouco, deixa-me louco, chama-se músico Quando o corpo cai, a nossa alma é fria E os dois dias, o que sai, não há mais nada A fazer era assim, eu sou pai, se eu não acreditar mais O que é vencido é que faz a cara, assim Quando o corpo cai, a nossa alma é fria E o espírito sai, não há mais nada A fazer era assim, eu sou pai, se eu não acreditar mais O que é vencido é que faz a cara, assim E o espírito sai, não há mais nada A fazer era assim, eu sou pai, se eu não acreditar mais O que é vencido é que faz a cara, assim Quando o corpo cai, a nossa alma é fria E o espírito sai, não há mais nada A fazer era assim, eu sou pai, se eu não acreditar mais A CIDADE NO BRASIL